Aqui na minha região, a gente utiliza muito o famoso blindex, que é o vidro temperado, 8mm, 4 folhas, 2 fixas, 2 móveis. Só que tem uma técnica para colocar esse blindex, para evitar que a água entre para dentro da residência. Talvez você saiba o que eu estou falando, e isso é um tipo de problema que é corriqueiro nas construções. Então, além de ter uma boa vedação, depois a equipe aqui vai vir e vai colocar aqui um silicone para vedar. Mas o grande problema é a filtração de água por aqui. E não raras, às vezes, isso acontece. Então, como que eu peço esse peitoril de granito para a marmoraria fazer? Eu peço ele em dois níveis. O lado externo fica mais baixo e o lado interno fica mais alto. Então, ele tem um nome de peitoril remontado, peitoril tipo cadeirinha. Mas a ciência dela é essa. A parte externa mais baixa, a parte interna mais alta. Então, de forma que quando a água da chuva bater no blindex, se ele tendesse a entrar, essa parte mais alta do lado interno não vai permitir que isso aconteça. Então, já é uma barreira de proteção. Mas outro cuidado que a gente tem que tomar é que essa parte externa tem que ter uma leve inclinação para baixo para que essa água possa escorrer. E eu vou mostrar aqui para vocês um dos segredos. Olha aqui. Aqui tem uns dois centímetros para fora. E nós temos que também observar. Aqui, está vendo esse rasgo que tem de fora a fora? Eu mandei na marmoraria. Eles fizeram esse risco aqui de fora a fora. Essa daqui é a pingadeira. Ela é a pingadeira. Então, a água vai escorrer aqui. E ao tentar vir para a parede, por conta desse friso, desse rasgo, ela vai pingar e não vai manchar aqui a parede. Então, eu consigo ter uma melhor estética ao longo do tempo. Não vai ter mofo, não vai ter bolor, não vai ficar aquelas manchas de escorrimento. E eu consigo preservar melhor essa minha parte de pintura. E são nos detalhes que a gente se diferencia. Então, sempre peça peitoris remontados. Parte interna mais alta, parte externa mais baixa. Leve inclinação, o friso, que é a pingadeira. Dois centímetros, dois centímetros e meio para fora. E uma coisa bem legal também que eu utilizo. Aqui, pessoal, eu não deixo o peitoril chegar no reboco. Eu deixo aqui pelo menos uns cinco milímetros de distância. E para que é esse cinco milímetros de distância? É para me preencher com poliuretano, que é um material flexível. Porque se eu colocar aqui o granito bem encostado no reboco, ao dilatar, como ele tem uma natureza de dilatação diferente do reboco, ele pode vir a ocasionar uma trinca. Uma trincazinha, certo? E foi só por conta da dilatação térmica do granito. Então, eu deixo esse 0,5 milímetros aqui de distância. E depois eu vou preencher aqui com poliuretano. Aproveitando essa imagem, eu também deixo um friso em cada borda. Tanto nessa quanto na da outra lateral. Porque essa água, quando ela tender a vir para cá, ela também passa aqui e vira tipo uma canaleta. E ela vai pingar. E ela vai pingar. Então, são esses pequenos detalhes que fazem diferença e que transformam nós em construtores fora de série. E ela vai pingar. 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 Obrigado.